Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Nos meus endereços telemáticos Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio Canal no youtube paulomaciel maciel Eu transmito sempre a liturgia para Comunidade cristã Principalmente para os católicos De forma antecipada para colaborar com Aqueles que presidem celebrações Eu sei que muitos amigos presidem celebrações Então eu já passo aqui os textos antecipadamente Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 3 de outubro de 2023 Dia dos santos André Soveral, Ambrósio Francisco e companheiros A cor neste dia por causa do martírio desses santos é vermelha Olha aqui, estou simbolizando com a cor vermelha Eles foram mártires, os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco e companheiros E tem o prefácio de memória na celebração do dia 3 de outubro Depois eu vou falar sobre esses santos Vamos agora primeiro As leituras Só para fazer um prefácio André de Soveral, Ambrósio Francisco e ferro foram sacerdotes E 28 companheiros com eles foram protomártires do Brasil Quer dizer, protos primeiros mártires do Brasil No ano 1645 Os dois presbíteros, os dois padres Foram massacrados pelos calvinistas e índios Junto com quase duas centenas de seus paroquianos Apenas 30 deles puderam ser identificados Olha Difícil, né? Vamos lá, vamos às leituras Depois vamos falar sobre os santos Primeira leitura Leitura da profecia de Zacarias Capítulo 8, versículos do 20 ao 23 Isto diz o Senhor dos Exércitos Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes Dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade Vamos orar na presença do Senhor Vamos visitar o Senhor dos Exércitos Eu irei também Virão muitos povos e nações fortes Visitar o Senhor dos Exércitos E orar na presença do Senhor Isto diz o Senhor dos Exércitos Naqueles dias dez homens De todas as línguas faladas entre as nações Vão segurar pelas bordas da roupa Um homem de Judá Dizendo Nós iremos convosco Porque ouvimos dizer que Deus está convosco Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 86 ou 87 Vai depender se é da Bíblia Vulgata Tradução do grego E do hebraico para o latim Ou Bíblia de Jerusalém Então Salmo 86 ou 87 Os versículos Primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo Refrão retirado em Zacarias Oitavo, versículo 23 Nós temos ouvido que Deus está convosco Repetamos Nós temos ouvido que Deus está convosco Senhor Ama a cidade que fundou no Monte Santo Ama as portas de Sião Mais que as coisas de Jacó Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor Nós temos ouvido que Deus está convosco Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores Na Filistéia ou em Tiro ou no país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Nós temos ouvido que Deus está convosco Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso todos juntos a cantar se alegrarão E dançando exclamarão Estão em ti as nossas fontes Nós temos ouvido que Deus está convosco Repetamos Nós temos ouvido que Deus está convosco Agora vamos aclamar E depois proclamar o Evangelho O Evangelho é de Jesus Cristo Escrito por São Lucas capítulo 9 versículos dos 51 e 56 Aleluia, 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 aleluia Jesus Retificando Estava chegando o tempo de Jesus Ser levado para o céu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu Então, Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém E enviou mensageiros à sua frente Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos Para preparar hospedagem para Jesus Mas os samaritanos não o receberam Pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os E partiram para outro povoado Palavra da salvação, glória a vós Senhor Vamos agora refletir, vamos saber um pouco sobre o texto Reflexão ou explicação do texto Aqui na Bíblia Sagrada de 1990 Edição Pastoral Nós temos a seguinte explicação No ano de 1990, essa Bíblia Jesus inicia seu caminho para Jerusalém Nessa viagem, Lucas mostra a pedagogia de Jesus Que vai indicando o caminho para aqueles que querem unir-se a ele Tal processo por ele iniciado vai provocar sérios conflitos Com aqueles que não querem mudar o rumo da história Por enquanto, nem os samaritanos entendem Que Jesus vai a Jerusalém para salvá-los E os discípulos não imaginam que a Samaria Será um dos primeiros lugares Que eles evangelizarão ao saírem de Jerusalém Temos mais reflexão, mais explicação Aqui do livro Palavra e Vida 2013 Entre os judeus da época de Jesus A lei lhes permitia revidar Cada ofensa que era recebida Dentro dessa concepção Dois dos apóstolos Tiago e João Queriam permissão para mandar descer o fogo do céu Sobre uma povoação Que não queria receber Jesus Ora, ele os vinha catequizando há tempos Sobre a mudança de mentalidade Em vez de ódio, amor Em lugar de vingança, perdão E ia mais além Condenava palavras ofensivas Exigia que não se julgassem as pessoas E nós, perdoamos a quem nos ofende? Amamos nossos inimigos? Evitamos julgar as pessoas? É um questionamento para ser pensado, né? Meditado Agora temos aqui outra explicação Sobre este evangelho Este trecho do evangelho de São Lucas Que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo Essa nova explicação está no dia a dia com o evangelho 2016 Começa aqui a grande subida de Jesus para Jerusalém Para a cruz, para o céu Ao longo do percurso acontecem ensinamentos, encontros, milagres, controvérsias A figura do discípulo se torna central O verdadeiro discípulo é aquele que segue seu mestre no caminho da renúncia a si mesmo E da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os excluídos Não é o que acontece com Tiago e João Ainda apegados aos antigos rancores entre judeus e samaritanos Com efeito, diante da recusa de hospedagem dos samaritanos Esses dois discípulos propõem que sejam exterminados O apelo deles ao poder divino está a serviço da vingança odiosa Jesus reprova esse espírito de intolerância dos discípulos E mantém a firme resolução de caminhar para Jerusalém Onde vai entregar a própria vida em favor de todos Agora vamos aos santos do dia Vamos falar dos santos principais Mas tem também outros santos Além dos principais Ok Vamos falar dos outros Depois vamos aos principais Que são Celebrados nesta data 3 de outubro Santo do dia 3 de outubro São Dionísio a Aeropagita Aliás, São Dionísio a Areopagita Areopagita, bispo Foi do século I Convertido por São Paulo São Dionísio a Areopagita Estava no Areópago de Atenas na Grécia Quando São Paulo o converteu Tornou-se o primeiro bispo desta cidade São Maximiano, bispo É santo de 3 de outubro do ano 410 Bispo de Bagai, atual Argélia Foi repetidamente torturado por hereges Lançado do alto de uma torre E dado por morto São Maximiano Recuperou-se e continuou lutando pela fé católica Santo do dia 3 de outubro É santo Exíquio, monge do século IV Foi discípulo de Santo Ilarião E seu companheiro de peregrinação Morreu em Mayuma, na Palestina Santo do dia 3 de outubro São Cipriano de Toulon Bispo Morreu entre os anos 543 No ano 543 Mais precisamente Eu não sei se há dúvida quanto ao ano Mas a pesquisa que eu faço aqui Indica ano 543 Não sei se é da morte Ou do nascimento Discípulo de São Cesário de Arles Cipriano de Toulon Defendeu em vários concílios A verdadeira fé sobre a graça Santo do dia 3 de outubro Santo Evaldo o Negro E Evaldo o Branco Dois santos Santos Evaldo o Negro E Evaldo o Branco Foram presbíteros Ou seja, padres Sacerdotes E também mártires Faleceram em 695 Eram sacerdotes ingleses Evangelizadores dos saxões Na Westphalia Foram martirizados Nas proximidades de Dortmund Santo do dia 3 de outubro São Geraldo de Brong Abade Faleceu em 959 Fundador do Mosteiro de Brong E reformador da Abadia Beneditina De Saint-Gues-Lain Na Délgica São Geraldo de Brong Instaurou a disciplina monástica Em Flandres E depois Se fez eremita Agora vamos aos santos principais Que são celebrados Neste dia 3 de outubro Santos André de Soveral Ambrósio Francisco Ferro Sacerdotes E 28 companheiros Proto-mártires Do Brasil Segundo o site do Vaticano André de Soveral Foi o primeiro santo de São Vicente E discípulo do padre José de Anchieta Foi martirizado No ano de 1645 Durante a invasão holandesa no Brasil Quando celebrava a Santa Missa Junto com outros 29 companheiros Ao expirar Balbuciou Viva o Santíssimo Sacramento André de Soveral Nasceu em São Vicente No dia 16 de julho De 1572 De pais portugueses Que lhe transmitiram Sólidos ensinamentos cristãos São Vicente Foi a primeira cidade Fundada no Brasil Em 1532 Por Martim Afonso de Souza Presume-se que André André tenha sido aluno Do padre José de Anchieta Um dos primeiros jesuítas A chegar à terra de Santa Cruz E que tenha estudado No colégio Menino Jesus Fundado por Leonardo Nunes No período da ação missionária De São José de Anchieta E padre José da Nóbrega André partiu para o Nordeste Onde em 1597 Deu início A evangelização do Rio Grande do Norte Junto com outros missionários jesuítas Provenientes do Reino Católico de Portugal Por motivos desconhecidos Deixou a Companhia de Jesus E se tornou padre de Ocesano em Natal No Nordeste Padre André trabalhou em Cunhaú Na capela de Nossa Senhora das Candeias Nome do navio de Martim Afonso de Souza Quando chegou às terras brasileiras Cunhaú era um povoado do Rio Grande do Norte Que se formou em torno de um engenho De cana de açúcar Olha a história Do que aconteceu Era uma das riquezas da região A cana de açúcar E tinha também Minas Era uma espécie de expansão Da produção paraibana e pernambucana Na região do Norte Berço econômico da comunidade dos índios potiguares No dia 15 de julho de 1645 Chegou a Cunhaú Jacob Rabe Um alemão a serviço do Supremo Conselho Holandês Com sede em Recife Que dizia ser portador de uma mensagem Aos habitantes de Cunhaú No dia seguinte Um domingo Aproveitando a participação De um grande número De colonos na missa Celebrada pelo pároco Padre André de Soveral Rabe Mandou afixar na porta da igreja Um edital Convocando todos a ouvir Após a celebração As ordens do Supremo Conselho Muitos compareceram Mas Uma forte chuva providencial Impediu que o número fosse maior Sabe-se que os holandeses calvinistas Ao chegarem à região Restringiram a liberdade de culto dos católicos E os perseguiram Porque eram contra o império português no Brasil Naquele domingo 16 de julho de 1645 Muitos fiéis famílias e outros residentes Dirigiram-se à igrejinha De Nossa Senhora das Candeias Naturalmente para cumprir o preceito religioso Não portavam armas Proibidas pelas autoridades holandesas O Padre André Começou a celebrar E na hora da consagração Ao elevar a hóstia e o cálice Jacó Rabe Mandou fechar todas as portas da igreja E deu-se início à terrível Carnificina Com cenas de grande atrocidade Os fiéis em oração Inermes e indefesos Foram covardemente atacados E assassinados pelos flamengos Com a cumplicidade dos índios Tapuias e potiguares Sabendo o que ia acontecer Os fiéis não se rebelaram Pelo contrário Entre ânsias fatais Confessaram sua fé em Jesus Cristo Pedindo perdão de suas culpas Enquanto o Padre André Rezava às pressas O ofício da agonia Foi cruelmente atacado Pelos tapuias No entanto Falando na língua dos indígenas Os exortava A não tocar a sua pessoa E tampouco a profanar As imagens e objetos do altar Para não cometer sacrilégio Os tapuias recuaram Mas os potiguares Não quiseram saber De sermões do Padre Então atacaram o ministro de Deus Despedaçando seu corpo O principal autor Do cruento assassinato Foi o chefe Dos potiguares Gerereira Que empunhando Uma adaga Deu golpe fatal Ao sacerdote Este foi o primeiro episódio Do massacre Dos protomártires Do Rio Grande do Norte O segundo ataque Por parte dos holandeses Calvinistas E dos índios Hostis aos católicos Deu-se Três meses depois No dia 3 de outubro De 1645 Aterrorizados Pelo que tinha acontecido Em Cunhaú Os católicos De Natal No Rio Grande do Norte Procuravam fugir Ou se esconder Inutilmente Em abrigos improvisados Porém Foram pegos Junto com seu paro Com o Padre Ambrósio Francisco Ferro E levados Para perto Da cidade De Uruaçu Onde os soldados Holandeses Os aguardavam Com cerca de 200 índios Que tinham grande aversão Pelos católicos O paro Com os seus fiéis Foram brutalmente Torturados E massacrados Após Bárbaras mutilações Conforme os relatos Da época Os índios Arrancavam As entranhas E cortavam As cabeças Pernas E braços Das suas vítimas Olha gente Um verdadeiro massacre Grupo dos mártires Individuados Padre André de Soveral E Domingos Carvalho Mortos em Cunhaú Padre Ambrósio Francisco Ferro Mateus Moreira Antônio Vilela Com sua filha José do Porto Francisco de Bastos Diogo Pereira João Lostão Navarro Antônio Vilela Cid Estevão Machado De Miranda E duas filhas Vicente de Souza Pereira Francisco Mendes Pereira João da Silveira Simão Correia Antônio Baracho João Martins E sete companheiros Manuel Rodrigues Moura E sua esposa Uma filha De Francisco Dias Mortos em Uruaçu Proto-mártires do Brasil Padre André de Soveral E seus 29 companheiros mártires Do Rio Grande do Norte Foram sacrificados Pela intolerância religiosa Pela perseguição Contra a fé católica E a fé na Eucaristia Padre André de Soveral Herói mártir de Cunhaú Foi beatificado Em 5 de março de 2000 E canonizado No dia 15 de outubro De 2017 Na praça de São Pedro Pelo Papa Francisco A igreja celebra No dia 3 de outubro A festa litúrgica Dos proto-mártires do Brasil Padre André de Soveral Padre Ambrósio Francisco Perro O leigo Mateus Moreira E outros 27 Companheiros mártires Olha uma barbárie Que aconteceu Que eles Que são santos Mártires Nos protejam Intercedam por nós Junto a Deus Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus Deus nosso Senhor Jesus Cristo El Shaddai Significa Deus onipotente Ele proverá Ele providenciará Aquilo que você pede Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Diz No seu canal No Youtube Que leva o seu nome No quadro Pergunte Responderemos Que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Sim, não Ou espere Foi a dúvida Que ele tirou Dos fiéis Sobre como Deus Reage Diante de nossas Súplicas Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Sim, não Ou espere De vez em quando Eu também tiro uma dúvida No canal do Youtube Do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino E agora do aramaico Maranatá Como dizemos nós católicos Com a tônica na última sílaba Ou maranata Com a tônica na penúltima sílaba Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos ou protestantes Não importa a pronúncia O significado É o mesmo O significado É vinde Senhor Jesus Um dia ele voltará Será a parousia O juízo final Muitos nesse dia Irão para o céu E muitos Para a tormenta eterna Quem for para a tormenta eterna Irá por conta própria Porque exercerá O seu livre arbítrio De não reconhecer Que Jesus foi Deus E que o manou-se Morrendo na cruz Por nós Ressuscitando E acendendo ao céu Onde é o nosso irmão primogênito Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Submissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Com o divino Pai eterno E com o Espírito Santo Amém Amém